E aí, no bafômetro, acusou 0,7%. Então, a gente queria entender isso. Esse 0,70 é o quê? Ele passou quanto do limite? É considerado grave? O que é esse 0,70? Até quanto? 0? Aí, a água branca, só para atrapalhar. 1 miligrama disso. É, está aqui, por litro de ar, por litro de ar, isso, isso aí. Aí, 0,70, que foi a coisa que acusou. Ele já deu uma arrancada lá. Ele acha que está na BR. Quase pegou o funcionário do governo federal ali. É isso que aconteceu com esse motorista, né? Ele foi detido, ele está preso hoje, né? Está na BR. Olha lá, o peão fazendo zigue-zague lá. Então, a gente pode dizer, assim, que 0,70, ele é considerado... É o dobro do permitido, né? É o dobro do permitido, né? É o dobro do permitido, né? Só me lembra essa avenida aí? Como é que ele vem vazado? Ah, tá. Desde quando eu apontar ali 0,01, já é alcoólico. Já está alcoolizado, né? Eu falei que mais negócio. Ele é mulher, né? Ah, tá. Aria vai saber aí. Parece que sim, né? Ah, tá. Passou disso, já é considerado alcoolizado, né? Embriagado, né? E aí, 0,34... Olha, o cara pegou o celular, eu estou olhando o cara ali de blusa preta. Ele pegou o celular, vamos ver se ele vai ligar ou se ele está querendo filmar. Não, ele ligou. Então, esse 0,70 é considerado o dobro... O dobro do limite para a crime. Só para a gente entender. Porque, às vezes, a gente coloca 70 miligramas de alvo, aí quem está em casa não entende. Então, a ideia é exemplificar mesmo, né? Ser mais objetiva, se for dizer. Que é considerado o dobro do limite para a crime. O dobro do limite para a crime. É, o cara parou. O cara parou. Outra coisa que eu queria... Se inscreva.